Inacreditável e inaceitável o que aconteceu ontem no vestiário do Flamengo depois da vitória por 2x1 de virada diante do Atlético Mineiro no Mineirão. O preparador físico argentino, Pablo Fernandes, que faz parte da comissão do técnico Jorge Sampaoli, ficou indignado porque o jogador Pedro deixou de se aquecer quando todas as substituições foram feitas. O preparador físico achava que o jogador deveria ter continuado no aquecimento. Mas a partir do momento em que todas as substituições foram feitas e o Pedro não entrou, o que fez o jogador? Foi para o banco de reservas e lá ficou sentado. Foi cobrado pelo preparador físico no vestiário. O Pedro retrucou e de maneira incrível, inaceitável, injustificável, inesperada, o preparador físico, Pablo Fernandes, deu um soco na boca do jogador Pedro. O caso foi parado na negacia e até agora não foi resolvido. A direção do Flamengo já deveria ter resolvido essa questão, porque nada justifica a agressão. Nada. Absolutamente nada. Por mais que o Pedro não devesse ter sentado no banco depois de todas as substituições terem sido feitas, nada justifica você dar um soco no rosto de um jogador ou de qualquer pessoa quando você está conversando com ela a respeito de uma atitude na qual você não concorda. O que o preparador físico deveria ter feito era entregar o caso para o técnico do São Paoli e este, consequentemente, levar à diretoria. Olha, aconteceu isso e nós não aceitamos. Não gostamos. Pior do que tudo isso foi o fato de que o técnico Jorge São Paoli não tomou decisão nenhuma no vestiário. Segundo relatos, o treinador do Flamengo simplesmente ficou à distância olhando o caso e, ao se calar, consentiu com a agressão do seu preparador físico, que, aliás, já havia agredido um torcedor em Marseille quando ambos trabalhavam no Olympique e foi afastado pelo time francês. Não foi o primeiro caso. Parece que o rapaz, o preparador físico, é um cara destemperado. Vale a pena ter um cara desse na sua comissão técnica? Mas ele está lá. E aconteceu o que aconteceu. Repito, nada, absolutamente nada justifica o que foi feito. Nada, nada. Esse profissional tem que ser demitido imediatamente. E Jorge São Paoli deve tomar o mesmo caminho da demissão. Porque, ao se calar, ele consentiu com a agressão. O que São Paoli deveria ter feito era imediatamente ter afastado o seu preparador físico. Porque não justifica. A agressão não justifica. E a direção do Flamengo deveria ter, imediatamente após o ocorrido, lá estavam os diretores. Braz, Spindel, eles estavam lá. Imediatamente demitindo todo mundo. Ah, não tem quem contratar. Dane-se. Dane-se. Muito mais importante do que tudo isso é o que aconteceu. É o fato em si. O Flamengo tem pela frente, claro, um semestre inteirinho e três competições importantíssimas para a qual ele está sendo cotado, inclusive, para ganhar. Mas não há mais clima para o São Paoli continuar. Relatos do vestiário do Flamengo mostram isso. Os jogadores estão irritados, revoltados, indignados. Querem a saída do São Paoli de toda a comissão técnica dele. Não tem mais clima. E nesse clima, se a diretoria tentar colocar panos quentes, não vai resolver coisa nenhuma. Ao contrário, vai piorar. E um time que pode ser campeão e ganhar muitas coisas, pode perder tudo. Então é o momento de, rapidamente, na manhã, nesse domingo, a direção do Flamengo já anunciar a demissão de toda a comissão técnica. Que coloque-se para dirigir o Flamengo técnico do Sub-20, do Sub-23, do Sub-15 ou do Sub-17. São Paoli e sua comissão técnica não podem mais ficar no Flamengo.